Muito bem, boa tarde a todos e todas. Eu me lembro que quando o Mera, cadê o Manuel Mera? É, estava ao banheiro, sim. Acho que foi em 2002, me telefonou, me convidando para debater os 30 anos das lutas da Galícia e da Siga. Eu que conhecia um pouco a Espanha, mas nada da Galícia, perguntei a ele e que língua deveria falar, se deveria falar em espanhol, que eu falo mal, mas falo, ou em português. Ele me respondeu galegamente, se falar em espanhol será uma ofensa para nós. Então eu vou, começo agradecendo, vou falar em português, que todos compreendem, quando houver alguma dificuldade você me ajuda com plena liberdade, se houver essa dificuldade. É uma satisfação muito grande voltar aqui. É a terceira vez que eu venho à Galícia. Cláudia, minha companheira, que está aqui também, esteve comigo, esta é a segunda vez, 2002, 2003. Eu não sou bom em datas, mas 2002, 2003, acho que está certo. 2003 foi para lançar o meu livro Adeus ao Trabalho, Uma Pergunta, e poder voltar aqui hoje, depois de 2003, 16 anos. Numa fase tão difícil do mundo, aquele período certamente era um período um pouco mais otimista. Vou tentar apresentar aqui para vocês alguns pontos do debate que eu venho fazendo sobre o mundo do trabalho e, com a tua ajuda, a gente abrirá um tempo para a discussão. Vou falar um pouco também da trágica situação brasileira, mas, no primeiro momento, eu vou tentar oferecer um desenho das novas tendências do capitalismo, do seu sentido mais destrutivo, num segundo momento e último, uma nota sobre o Brasil, e aí abrimos um debate que eu espero possa ser positivo. Eu tenho a melhor impressão, isso é introdução, não vale no tempo, eu tenho a melhor impressão da Galícia, de quando aqui estive nesses dois momentos, e, de fato, é um prazer poder estar aqui novamente. Se eu pudesse dar um título para a minha fala, eu chamaria, daria dois títulos, o trabalho digital e a uberização do trabalho, ou, mais provocativamente, o capitalismo de plataforma e a protoforma do capitalismo. Eu vou explicar já o que eu estou chamando disso. O mundo digital, com as tecnologias de informação e comunicação, presentes cada vez mais no mundo da produção em sentido amplo, esse mundo digital, então, se configura como um elemento central para a compreensão do que é o capitalismo hoje, as formas da acumulação capitalista e os seus mecanismos de funcionamento. É como se nós estivéssemos, no século XVIII, no início da Revolução Industrial, tentando estudar os elementos, entre aspas, mais avançados do capitalismo naquele momento, para tentar entender algumas das tendências que nós já estamos vivendo. compreender, então, as plataformas digitais, esse novo espaço produtivo do capital, e que é tão vital para a acumulação capitalista atual, particularmente porque as plataformas digitais se utilizam de uma exploração do trabalho e de uma expoliação do trabalho que, de algum modo, tem algo a ver com a acumulação primitiva. Por isso, eu falei em capitalismo de plataforma, é uma provocação, por suposto, e a protoforma do capitalismo. Isso nos obriga, então, a entender as plataformas digitais, como elas vêm participando, direta ou indiretamente, da geração de mais-valia, contraditando-se, contrapondo a uma série de autores que dizem que não existe mais mais-valia, que não existe mais exploração do trabalho e alguns até que não existe mais capitalismo. Eu vou apresentar aqui alguns exemplos mais emblemáticos desta processualidade do trabalho, nos quais o mundo informacional digital, essa é a primeira contradição do nosso tempo, entre uma infinitude de contradições. Há uma convivência muito íntima entre mundo digital e informacional com as mais distintas formas de informalidade, de flexibilidade, de desregulamentação e de terceirização. O que faz com que o resultado maior desse cenário seja o aumento da precariedade, que se torna cada vez mais presente num mosaico que compõe a nova morfologia do trabalho. ao contrário de uma tese eurocêntrica que eu sei que a SIGA sempre combateu, de que a classe trabalhadora ia desaparecer, que o capitalismo ia viver sem trabalho. O Manuel Castells, eu não posso dizer que é galego porque ele não é galego, mas ele é espanhol, chegou a dizer isso, que o século XXI seria uma maravilha, o mundo da técnica, da informação. O que nós estamos vendo é algo muito diferente disto. Eu vou dar alguns exemplos emblemáticos do que nós estamos vivendo hoje, do que é possível visualizar para amanhã, está certo? Nesse cenário. E vou fazer com três ou quatro exemplos de empresas que, de certo modo, sinalizam essas tendências. Se eu tivesse que escolher uma primeira empresa para explicar por onde caminham as plataformas digitais, eu poderia começar pela Amazon. A Amazon é um exemplo atualíssimo e de grande significado no mundo das plataformas digitais. Ela combina atividade digital com formas intensas de exploração do trabalho manual, físico e intensificado. Depoimentos de trabalhadores dos Estados Unidos demonstram que caminhar 24 ou 25 quilômetros ao longo do dia para buscar nas prateleiras os produtos a serem enviados em tempo virtual, veloz, aos consumidores é prática sistemática. Então, é um mundo digital, só que o trabalho implica em caminhar 24, 25 quilômetros por dia, embalando em média de 120 a 200 produtos por hora, trabalhando, em alguns casos, 55 horas por semana e até 10 horas por dia em períodos de vendas intensas, como no período do Natal, como foi relatado na unidade de Tilbury, na Inglaterra, onde se encontra o maior centro de e-commerce na Europa, da Amazon, no qual são vendidos mais de 1 milhão e 200 mil produtos por ano. E tudo isto, vocês se lembram que a Amazon começou como uma empresa que vendia livros e hoje tem plataformas onde ela vende praticamente quase todo tipo de produto. Se eu quiser traduzir um artigo meu para o sânscrito ou para o russo, haverá de encontrar pelas plataformas da Amazon alguém que fará isso e a Amazon vai se apropriar diretamente desse trabalhador tradutor ou dessa trabalhadora tradutora um percentual que não é outra coisa senão uma mais-valia extraída direta. Aquele mito de que a mais-valia desapareceria, que o capitalismo não mais precisaria de mais-valia. O mais trágico, espetacular e trágico do nosso tempo é que a tecnologia ultra-avançada, eu vou voltar a isso depois, convive com formas pretéritas de exploração do trabalho. E eu estou citando aqui não um exemplo brasileiro ou do sul da Europa ou da China ou da Índia, eu estou citando um exemplo que é hoje uma empresa global, considerada uma das empresas mais importantes. Tudo isso ocorre ao mesmo tempo em que as lojas da Amazon já operam nos Estados Unidos sem a presença de nenhum funcionário, tudo feito pela Dia Digital, são os chamados são os chamados magazines da Amazon, onde você entra, é identificado, compra, o seu produto é identificado e vai para a sua conta e você não convive com o trabalhador. Exploração intensa do trabalho de um lado e atividade realizada sem a presença de trabalho humano do outro lado. e a Amazon tem se conformado com uma imensa plataforma global onde os mais diferentes tipos de trabalho podem ser contratados. Em todo o mundo, porque a Amazon tem um sistema de trabalhadores e trabalhadoras esparramados pelo mundo. O mundo digital permitiu essa conexão onde você pode ter força de trabalho em várias partes do mundo que são exploradas por uma empresa, por uma corporação global como essa. Tem um vídeo que eu não sei se vocês conhecem que mostra os últimos 10, 12 anos da evolução das grandes corporações capitalistas. Então, em 2012, em 2013, não, em 2008, em 2009 estava lá Coca-Cola, Toyota, General Motors e havia uma dança entre essas grandes empresas Ford, IBM, 2008, 9, 10, 11, de repente começa a aparecer Google, Amazon, Facebook, isso aqui, de repente a Amazon começa a subir. De tal modo que ela atinge hoje, provavelmente, a condição de se não há mais uma das empresas que tem mais valor entre aspas do mundo do mercado. Do Reino Unido, nós recolhemos uma outra experiência também que foi ponto de partida para o cenário atual. O Zero Hour Contract, contrato de zero hora, modalidade de trabalho com um enorme crescimento global e que se estrutura a partir da incorporação de um amplo contingente de trabalhadores e trabalhadoras. Eu vou sempre falar aqui em trabalhadores e trabalhadoras, porque a divisão sociossexual do trabalho é decisiva, não é possível falar em classe trabalhadora sem pensar nessa dimensão dúplice, a qual agregaria outros elementos, dimensão racial, étnica, etc., mas sempre trabalhadores e trabalhadoras para acentuar isto, porque há uma dupla e às vezes uma tripla exploração do trabalho, da qual podemos falar mais para frente. Nas mais distintas atividades que ficam à disposição de uma plataforma, que em verdade é uma corporação capitalista, eu não estou trabalhando aqui com a ideia de pequenas plataformas, quase como a sobrevivência de individual. Eu estou pegando as grandes plataformas que eu estou citando aqui, que é a forma atual da empresa capitalista do nosso tempo. E que ficam esperando os trabalhadores e as trabalhadoras na Inglaterra e no Reino Unido e hoje em todo o mundo, esperando uma chamada. E quando recebem, ganham estritamente pelo que fizeram, nada percebendo pelo tempo em que ficaram à espera da solicitação. E esta modalidade de contratação engloba um leque imenso de trabalhadores e trabalhadoras de que são exemplos os e as médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras, trabalhadores do care, dos cuidados de idosos, de crianças, dos cuidados de doentes, das portadoras de necessidades especiais, motoristas, eletricistas, advogados, advogadas, trabalhos de limpeza, concertos domésticos, etc, 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 etc. O fato de existir uma força sobrante mundial de trabalho permita que você tenha um plantel disponível para ser utilizado e explorado pelas empresas digitais. A Uber poderia ser um terceiro exemplo, todos eles muito recentes. A Uber é um outro exemplo global expressivo. Nasceu nos Estados Unidos em 2009 e em pouquíssimo tempo se transformou em uma empresa transnacional. Nela, trabalhadores e trabalhadoras com seus automóveis, arcam com as despesas de seguridade, com os gastos de manutenção de seus carros, com os gastos de alimentação, de limpeza, enquanto o aplicativo se apropria do sobre-trabalho gerado pelos serviços, sempre entre aspas, dos motoristas, sem que se contemplem os deveres trabalhistas vigentes dos países onde a plataforma opera. Esta é a alquimia espetacular dessas empresas. Elas exploram brutalmente e dizem que não exploram porque não empregam, porque são prestadoras de serviço. É muito importante, eu vou voltar a isso depois, que há um conjunto de países hoje em função da denúncia, das lutas, etc., que tem exigido que a Uber seja considerada empresa que contrata e, portanto, não pode fraudar os direitos, como faz em tantas partes do mundo. Eu vou voltar a isso se o nosso tempo aqui permitir. E é importante também dar uma distinção entre o sistema Uber, Uber, Cabify, 99, Uber, Foods, Glovo, Rappi, essa miríade de empresas. Eu ainda não tive tempo de, nesses 13 anos da segunda vinda da Galícia para 2019, ainda chegamos ontem à noite, ainda não deu para sentir a dimensão desses trabalhadores com as mochilas atrás, mas provavelmente é uma tragédia mundial. Eu ia dizer uma praga mundial. Só não posso dizer que é uma praga porque são homens e mulheres trabalhando, mas as condições de trabalho são uma praga mundial. É importante, então, lembrar que, diferentemente do sistema de Zero Hour Contract, do contrato de zero hora, que chama contrato de zero hora porque eu não sou obrigado a chamá-lo e você não é obrigado a aceitar, a atender. Se eu preciso do trabalho de um médico e você é médico e diz, hoje eu não vou trabalhar, eu vou ligar para ela, por isso é Zero Hora. no Uber não. No Uber, no sistema de contratação da Uber, os motoristas e as trabalhadoras e trabalhadores não podem recusar as solicitações. Se eles estão com o seu aplicativo conectado, eles têm em geral uma recusa de três recusas. Se eles não justificarem o porquê de não aceitar dada a chamada, eles podem ser sumariamente e unilateralmente cortada pela Uber. A Uber manda uma carta dizendo, você não é mais parte do nosso sistema de prestadores de serviços e corta-se a relação. Ao passo que no contrato de Zero Hora, que nasce no Reino Unido, já há dois, três anos atrás, excedia a casa de um milhão de trabalhadores e trabalhadoras dessa condição e esse sistema do contrato de Zero Hora se expandiu, está certo, para o mundo inteiro, nesse sistema inglês ou do Reino Unido, o trabalhador e a trabalhadora podem recusar, não são obrigados a atender. O algoritmo, então, esse novo fetiche do mundo empresarial passou a ditar os ritmos e os tempos do capital. Mas a questão essencial aqui é, não é o algoritmo, é quem comanda o algoritmo. O algoritmo não tem autonomia, não é ele que determina que o motorista vai fazer esse trajeto e vai cobrar esse preço, ele monta a partir do comando de alguém. Mas é poderoso esse sistema porque a sua invisibilização é maior. Então, é como se dissesse, o algoritmo está me comandando, eu não posso falar não para ele, ele não responde para mim. E se não bastasse a intensidade da exploração do trabalho humano praticado pela Uber, Cabify, Rappi, 99, iFood, Glovo, né? Cada país tem a sua miríade de... No Brasil, por exemplo, Uber, Cabify, 99, Glovo, Glovo agora saiu do Brasil, a Rappi, outros, tem em torno de 5 milhões de trabalhadores e trabalhadoras trabalhando sobre essa modalidade. O desemprego no Brasil só não é maior porque assim que um trabalhador ou a trabalhadora são desligados do seu trabalho, eles imediatamente se conectam com uma dessas empresas e passam a estar empregados, são empregados sem emprego, são empregados sem direitos, são empregados que não são reconhecidos enquanto tal. E se não bastasse a exploração do trabalho humano praticado por essas empresas, pode-se encontrar em muitas delas jornadas de trabalho que remete aos primórdios da revolução industrial. Empresas de transporte, está certo? Como a Uber, há vários anos pratica este uso intenso de trabalhadores e trabalhadoras, mas ela também vem desenvolvendo já há anos um projeto piloto de funcionamento dos carros autônomos, sem pilotos, com comando automatizado, digitalizado e de inteligência artificial, contando somente com uma vigia ou um vigia humano interno. Esse experimento da Uber sofreu, inclusive, um rude golpe com o atropelamento que ocorreu no ano passado, em março de 2018, nos Estados Unidos e que resultou da morte de uma transeunte, de uma mulher que fazia, atravessava a rua. o carro era automatizado e a vigia, que não dirigiu o carro, mas teria o papel de interferir, não teve tempo, o automóvel mata esta transeunte e aí a Uber tem que botar um freio. Mas vocês estão percebendo o capitalismo do nosso tempo? Ele explora de modo quase escravo o trabalho e ele já opera com um modo capitalista de ser que pode prescindir do trabalho. E a Uber se qualifica nesse mundo onde a informação é uma mercadoria que vale ouro como uma plataforma que detém informações sobre todo o sistema mundial de transporte das grandes empresas, desculpa, das pequenas às médias cidades. Se tem uma empresa hoje que sabe descrever o sistema de transporte das cidades do mundo inteiro, em grande parte delas é o sistema Uber. O que dá a ela, por isso que muitas vezes vocês leem que a Uber vem operando com taxas de prejuízo, com lucro negativo, porque ela está jogando em várias possibilidades para curto, médio e longo prazo. O carro sem motorista, a entrega de produtos por drones ou passar a ser uma empresa como a Amazon. Começou vendendo livros e hoje faz um pouco de tudo. A Uber pode ser talvez qualificada já hoje como a única ou talvez a maior empresa global que sabe como funcionam os sistemas de transporte nas inúmeras cidades do mundo. isso dá a ela um capital de informação que vale imensamente, como vale para Google, Facebook que dispõe, todo mundo sabe, o que o Ricardo Antunes gosta de ler. Eu não tenho Facebook, mas eles dariam um jeito de inventar o que eu gosto de fazer, o que eu vou fazer. Eu, por exemplo, na eleição do Brasil de Bolsonaro, tinha os 50 milhões de votantes no esquema Bolsonaro. Eu nunca recebi uma propaganda do Bolsonaro, o que me mostra que o sistema é, está certo? É um sistema competente. Não perderam o tempo de mandar uma mensagem para mim, 50 milhões. Isto mostra a competência. A proposta mais atual do Uber, claro que a Uber tem dimensões regionais, nacionais, mas é o Uber Work, é uma provocação. Você precisa de um trabalhador, ligue para a Uber, a Uber tem esse trabalhador e ela leva e retira esse trabalhador. Naturalmente, a questão de fundo aí é que esse trabalhador não tem direitos. Ele é um terceirizado que acredita que é um autônomo. É muito importante que na região da Califórnia, recentemente, a Uber foi a ela imposta a condição se o trabalhador ou a trabalhadora trabalham full time, ela tem que pagar a eles os direitos do trabalho como qualquer outro emprego. Diferente daquele trabalhador do Uber que opera algumas horas do dia esporadicamente, que faz um bico, a gig economy, daquele trabalhador ou daquela trabalhadora que trabalham como muitos que eu entrevistei no Brasil, 8, 10, 12, 14 horas por dia para poder tirar, receber um salário próximo aí de 700 euros, 800 euros, na moeda brasileira, 3, 4 mil reais por mês. Cria-se, então, no capitalismo do mundo digital, uma enorme disponibilidade para o trabalho, para o labor, possibilitada pela expansão do trabalho online, digital, dos aplicativos e das plataformas que se utilizam dessa força de trabalho global que, entretanto, e aqui tem uma alquimia do capitalismo, que, entretanto, essa força de trabalho fica invisibilizada, ela é invisível, ela é individualizada, é apresentada pelas plataformas, esse é o argumento do Uber, Cabify, 99 e todos os outros para dizer por que ela não paga direitos do trabalho. Ela diz, ele é prestador de serviços, ele não é um trabalhador, ele não é um trabalhador do sistema de contratação, ele presta serviços, ele liga o seu carro e se conecta com a plataforma quando ele quer, mas a questão fundamental é, quem controla o algoritmo? É o trabalhador? Ou a trabalhadora? Quem dá o preço da jornada? É o trabalhador? Ele nem sabe. Muitas vezes ele não sabe nem para onde ele vai levar o passageiro, ele só é informado quando ele recebe o passageiro e aí é que ele vai acessar. A obra está mudando isto, porque isso tem trazido muitos problemas de segurança e mortes de trabalhadores, motoristas, porque às vezes em países como o Brasil imensos, com uma região de periferia imensa, às vezes os trabalhadores levam passageiros para uma área de alta periferia e aí o risco de ser assassinado e morto é grande, porque muitas vezes o passageiro que está sendo levado tem conexões com o narcotráfico, com a economia do crime, etc. Então, está havendo agora, já é possível que o motorista ou a motorista saibam a região que vão para ter tempo de dizer eu não vou fazer esse trabalho, mas eles têm que justificar. É uma área de risco, isto, 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 senão eles começam a perder. Se eles têm três votos, três, três, como chama, três recusas e não justificam as três recusas, eles podem ser sumariamente cortados pela empresa. Se eles têm nota abaixo de 4,7 e a nota máxima E5, eles também podem ser recusados e, digamos assim, desconectados. Então, veja, a ideia de prestador de serviços de trabalho autônomo configura uma modalidade de trabalho que mascara o assalariamento deste trabalhador ou desta trabalhadora. e, ao mascarar a sua condição de assalariado, permite a justificativa jurídica que a Uber e todas essas empresas fazem para burlar a legislação social protetora do trabalho. Trabalhadores e trabalhadoras, e eu estou citando esses exemplos, mas a gente pode ir para outros setores de serviços, hotelaria, fast food, call center, turismo, etc, etc. Estou pegando os mais emblemáticos porque o tempo é pequeno para a gente poder depois debater este elemento que são os mais novos. Trabalhadores e trabalhadoras se metamorfoseiam em empreendedores, podemos falar assim, em empreendedores, entre aspas, para recordar o Marx no uso livre que eu faço aqui, uma espécie de burguês de si próprio, ele imagina que ele é um burguês de si próprio, mas ele é simultaneamente um proletário de si mesmo. é espetacular, só um gênio como Marx poderia ter percebido isso, ao falar do trabalho, aquele autor arcaico, desatualizado, irrelevante, é um gênio, e o mundo que diz que ele é arcaico e irrelevante é a expressão caricata do mundo e irrelevante, o mundo que nós vivemos, este sim é inculto e irrelevante, portanto, ignorar o autor dessa dimensão é típico da irrelevância do nosso tempo. Marx, ao falar do salário por pé, se ele diz ele é uma espécie de burguês de si próprio e proletário de si mesmo, e o capitalismo sabe utilizar isso. Então, o empreendedor se imagina um quase burguês, mas tem uma concretude quase proletária, sai feliz e tem uma vida infernal. Individualizado, concebendo o seu modo de vida como uma forma de empresariamento, os capitais procuram ou almejam obter simultaneamente exploração e espoliação. O que nós estamos vendo é exploração e espoliação. O sonho do capital global é, então, criar um enorme contingente de... Isto é perigoso, isto é mais difícil. Isto, tragicamente, mostra uma vitória parcial do neoliberalismo. Por sorte, o neoliberalismo também faz buraco. Vamos tentar ver se dá tempo de chegar nisso. O sonho do capital global é criar um enorme contingente de trabalhadores e trabalhadoras com o ideário e a subjetividade empresarial, gerencial. Mas a recente tentativa de greve mundial de motoristas do Uber em maio de 2019 é um importante primeiro registro de que o sistema Uber eu vou usar uma expressão que eu não uso normalmente no meu trabalho, tem aspas disfunções, ele tem contradições, porque ao mesmo tempo que eu uso o algoritmo e a plataforma para me conectar com o Uber, eu posso me conectar com outros trabalhadores e organizar uma greve mundial. Ah, professor, mas essa greve não foi bem sucedida, não parou no mundo inteiro. Eu não conheço a história do movimento operário, eu não conheço. Há 40 anos que eu estudo o movimento operário, mas eu devo dizer que eu comecei bem novinho, está certo? Comecei bem novinho, muito bem. Há 40 anos, eu não conheço uma greve que a primeira foi a maior de todas e a vitoriosa. Não é assim. O movimento operário, o movimento dos trabalhadores, o proletariado, a classe trabalhadora, são avanços e recursos. Outro exemplo dessa forma de exploração do trabalho, nós encontramos, por exemplo, até o início de 2017, na Itália. Vocês conhecem aqui também vários experimentos. Da Itália, chamava-se trabalho pago por voucher, uma modalidade de trabalho ocasional. Ela era assim denominada porque os trabalhadores e as trabalhadoras ganhavam voucher pelas horas de trabalho realizadas. que eram posteriormente trocadas pelo equivalente monetário. No caso italiano, em 2017, uma hora de trabalho equivaleria, se a minha memória não falha, aqui, 8,5 euros por hora de trabalho pago, que era o salário mínimo italiano. Só que os capitais não bastavam esse nível de exploração que eu estou chamando aqui, esse nível de precarização legal. Porque sempre tem um empresário que diz, olha, você fez 100 horas de trabalho, eu vou te pagar aqui 100 vouchers, 8,5 euros. Mas eu tenho mais 100 horas de trabalho, só que eu não posso te pagar por voucher, eu posso te pagar por 6 horas de trabalho. Você já faz essa careta de quem não vai gostar, mas ele topa, ele está sem trabalho, ele vem e pega. Então, eu digo no meu livro, por isso é o privilégio da servidão, é o privilégio da servidão, eu vou tentar chegar ao final dele. Quer dizer, tem uma precarização que é legal, que já é precária, já é um vilipê, mas os capitais fazem a precarização ilegal, que é o vilipê, a burla da burla, entende? Não foi por outro motivo que essa modalidade de trabalho foi repudiada pelos trabalhadores italianos e trabalhadoras, por seus movimentos e também pelo sindicalismo mais crítico, que em 2017 exigiram um plebiscito para que a população pudesse decidir pela continuidade ou não dessa prática. Temenda de rosta, o governo Renzi de sinistra, eu diria, é um governo sinistro o Renzi, foi um sinistro governo, ele suspendeu essa forma de trabalho porque iria perder de novo o plebiscito, porque os trabalhadores percebiam que aqui era a precarização e a precarização acentuada. Em Portugal foi importante o movimento precários, precárias e inflexíveis, vocês tiveram aqui um movimento que, às vezes, que eu pude acompanhar, também se mostrou importante, dos indignados, dos jovens sem trabalho, eu me lembro que a Espanha em um dado momento chegou a ter mais de 50% de nível de desemprego, quer dizer, como é que você pode imaginar uma coisa dessa, nível real de desemprego? Agora, digamos assim, na contrapartida desse cenário desolador, o cotidiano laborativo vem oferecendo novas denominações, dotadas de concretude de efetividade. expandindo-se pelo mundo o que vem sendo chamado de uberização do trabalho. Este é o chamado processo de uberização. Há 10 anos atrás, nós falávamos em Walmartização do trabalho. Há 40 anos atrás, nós falávamos, em 100 anos atrás, em Taylorização do trabalho. Há 40 anos atrás, falávamos em Toyotização do trabalho. Nós estamos hoje perto do que se poderia chamar de uma uberização do trabalho, mecanismo que essencialmente mascara o assalariamento para burlar a legislação social protetora do trabalho. E outras modalidades de trabalho se expandem, como o trabalho externalizado, o teletrabalho, o home office, que se utiliza de espaços fora da empresa, como o doméstico, o reprodutivo, para realizar suas atividades laborativas. Isso pode, é difícil eu sintetizar aqui em uma hora temas tão complexos. Estou tentando aqui dar uma nota forte e depois em debate. É claro que eu sei que trabalhar em casa tem vantagens. Eu mesmo trabalho na minha casa, eu trabalho na universidade a 800 metros da minha casa, mas o meu escritório é na minha casa. Na minha casa eu tenho os meus livros, eu centro no meu escritório, eu tenho o meu computador que não me adoece tanto os adoecimentos do trabalho, mas eu estou tentando pegar aqueles grandes contingentes de trabalhadores e trabalhadoras. Quais são as vantagens? Bom, não perco tempo para ir e voltar ao trabalho, consigo fazer uma melhor divisão do trabalho produtivo e reprodutivo, pente-se no caso das trabalhadoras, mulheres, do espaço do lar, entre outros. Mas é também o trabalho externalizado no espaço doméstico, o trabalho produtivo, o trabalho que eu levo do trabalho para casa, realizo em casa. Uma porta de entrada para eliminação completa dos direitos do trabalho. Uma porta de entrada para eliminação completa dos direitos do trabalho e, consequentemente, da seguridade social paga pelas empresas e, no caso particular do trabalho feminino, a possibilidade ampliada de efetivar maior intensificação na dupla jornada de trabalho. Quando não na tripla, porque as mulheres ao trabalharem em casa combinam o seu trabalho produtivo para fora com o seu trabalho reprodutivo para dentro, dupla jornada e, pasmem, de vez em quando as mulheres vão cuidar do sogro e da sogra que aduentaram. Então, é a terceira jornada. É o inferno. Além de intensificar... Quanto tempo que eu falei? Está mais ou menos aí no horário? 35 minutos. Está bom. Além de intensificar o isolamento do trabalho, e isto é muito importante porque o trabalho doméstico ele me tira do espaço da sociedade. Mesmo o pior dos trabalhos coletivos, o pior, o mais infernal, o dos mineiros, por exemplo, ou dos petroleiros que trabalham nas plataformas submersas, você tem um espaço de sociabilidade e coletividade. O trabalho em casa ele é genial para o capital por muitos elementos. Muitos, muitos que eu já indiquei alguns aqui e podemos voltar no debate. Mas não é espetacular para o capital. Ele dessociabiliza o trabalho que é coletivo. Cada um faz no seu espaço. Então, o máximo que eu consigo fazer em casa não é me somar com alguém, mas brigar mais com a mulher, com o marido, com os filhos, com o cachorro. Quer dizer, o inferno simplifica. O inferno do lar simplifica quando eu trabalho no lar. Muito bem. Eu não tenho o espaço sindical. Como é que o sindicato entra na minha casa? Dentre tantas resultantes nefastas desse tipo de mundo digital, uma outra deve ser apresentada. Nós estamos presenciando cada vez mais o fim da separação entre tempo de vida no trabalho e tempo de vida fora do trabalho. Cada vez mais os trabalhos se estendem para a totalidade do dia e da noite. E nisso, o mundo informacional digital é espetacularmente perigoso. Se vocês perguntassem para mim, como é que você sintetizaria a sociedade do século XX do ponto de vista do trabalho? Século XX, sociedade do automóvel. Como é que eu identificaria a sociedade do século XXI? Bom, é muito cedo, nem sem situação do terminal, o século XXI. Mas até agora, a sociedade do mundo digital, a sociedade do smartphone, a sociedade do celular. Até agora é isto. E esta distinção entre tempo de trabalho fora de trabalho se estende para a totalidade do dia e da noite. Eu não tenho muito tempo para avançar aqui nesses pontos, mas aí, quem conforma esse mundo destrutivo do trabalho? Alguém falando, é a máquina, é a tecnologia. Não é a tecnologia, é o capital financeiro. Quem, digamos assim, o Frankenstein criador, está certo? É o capital financeiro. Que não tem, eu tenho repetido essa frase, que não tem um coágulo de humanidade. O capital financeiro é desprovido nem no nível do esgoto, se pode dizer assim, nem no nível de esgoto. É possível que se haja um coágulo de humanidade, um bicho lá perdido, no capital financeiro, não. E para dar um exemplo disso, eu vou citar um grande banco brasileiro. Você sabe que por vários motivos o Brasil tem um sistema financeiro muito desenvolvido, muito desenvolvido. ele é mais desenvolvido tecnologicamente falando até mesmo que alguns países da Europa que eu conheço. Numa proposta de contratação do trabalhador ou da trabalhadora ideal para o capital financeiro, eu não posso aprofundar, não dá tempos. Eles dizem assim, mais do que habilidades técnicas, o banco tal busca candidatos que querem fazer a diferença. Candidatos que querem fazer a diferença. Os inventivos, os incansáveis, os improváveis, os interessados, os indignados e os inquietos. É assintoso, não é? É assintoso, entende? Os indignados. Eu só vou ler um para vocês. Olha, os indignados, já que nós estamos no país que houve o movimento dos indignados, vamos dizer, como o banco brasileiro, que é um banco também potente, com atuação em outros países, como é que eles ressignificaram esta terminologia? O banco tal admira profissionais que trazem novas ideias. Aspas, diz uma gerente. É importante compartilhar as ideias que surgem. Quando a pessoa filtra demais para falar, muitas ideias são perdidas e o novo não é implementado. Então, aqueles, as pessoas têm que ter aspas, liberdade para dar ideias. Os interessados, os incansáveis, basta esse. queremos tentar, tentar e tentar. E quando estiver bom, queremos tentar mais um pouco. Por isso, admiramos profissionais que têm paixão pela performance e persistem para superar os obstáculos. Provavelmente, é um trabalhador ou uma trabalhadora que trabalha 48 horas por dia. Esses são os incansáveis. Nós temos, então, para o mundo do capital do nosso tempo, a disponibilidade integral, a disponibilidade de área total para o trabalho e, ao mesmo tempo, olha a tragédia que nós estamos entrando. E olha aqui, eu não estou pensando o mundo, isso é muito importante eu dizer aqui, eu não estou olhando o mundo com os olhos europeus, até porque existe a Europa do Norte, a Europa do Meio e a Europa do Sul. E, se eu não estou enganado, nós estamos mais perto aqui da Europa do Sul. Tem mais Sul embaixo, ainda se nós formos para Portugal, de onde, aliás, viemos, agora, ontem. Mas eu estou olhando também o Sul do Mundo. América, Latina, a África, a Índia, a China, Filipinas, enfim, todo esse entorno do mundo asiático. Nós temos uma disponibilidade de área total para o trabalho e, ao mesmo tempo, sua utilização cada vez mais esporádica, intermitente, parcial, como a subutilização é um traço distintivo do nosso tempo e a desregulação é o seu corolário natural, florescem outras modalidades de trabalho para fugir do desemprego. Coworking, que são espaços compartilhados de trabalho onde sociabilidade, insegurança e competição se retroalimentam. Self-employment, para preencher o subemprego, acalentando a ilusão da felicidade e vivenciando a pragmática cotidiana da irrealização. Porque são formas que o capital oferece para você tentar resolver a sua situação, já que o capital diz, eu estou fora a 10, e é por isso que vocês percebem as mudanças do Elphore State nos últimos 20, 30 anos, se forem analisar o caso de Portugal, da Espanha, da França, da Inglaterra, etc. Nos escalões de controle e comando, o ideário empresarial é também aspas, entre aspas, inovador, aspas, gestão de pessoas é a nova designação para aqueles que anteriormente eram denominados como gerentes de recursos humanos. No passado eram gerentes de recursos humanos, hoje são gestores, é a gestão de pessoas. com a função precípua de efetivar cortes, liofilizar o trabalho vivo e envolver os colaboradores nas pragmáticas empresariais. O CEO é o substituto dos antigos presidentes, diretores ou assemelhados que comandam as corporações, despersonalizando a figura dos proprietários e profissionalizando as antigas funções dos administradores. Nesse cenário devastador do mundo do trabalho aumentam as depressões, os assédios, os desencantos, os estranhamentos, as alienações, os acidentes, as mortes, os suicídios. No Japão, o Karoshi, a morte pelo excesso de trabalho, o Karotsatsu pelo suicídio no trabalho, a Telecom France, eu cheguei a contabilizar mais de 54, 55 suicídios num país que não tinha tradição de suicídio do trabalho, que é diferente do modelo japonês. Bom, mas o capital é verdadeiramente infernal, porque para consolo dos, de nós, os desconsolados, florescem as novas profissões, como a do coaching, uma espécie de consolador espiritual para tentar recuperar a autoestima daqueles que foram corroídos pelos engenhosos mecanismos do capital. E tem quem pague pelos coaches. A nossa hipótese provocativa, e aqui eu entro, então, para tentar finalizar esse bloco e fazer uma provocação, isso eu estou trabalhando, é uma ideia que não aparece aqui no Privileg da Servidão, eu espero estar presente nos meus próximos trabalhos. Eu não sei se o Mera, que sempre acompanhou uma publicação brasileira, nós publicamos recentemente no Brasil, Riqueza e Miséria do Trabalho do Brasil, volume 4, que se chama Trabalho Digital, Expropriação do... Trabalho Digital, Autogestão e Expropriação do Tempo, onde as nossas pesquisas estão condensadas, eu pensava em trazer um exemplar aqui para vocês, mas como eu já estou há quase 45 dias na Europa, e a minha mala não permitia que eu trouxesse peso, mas eu vou doar isso aqui de presente aqui para... Um presente coletivo, é pouco, é modesto, mas é para todos e eu vou deixar para a SIGA, que é um sindicato que nunca saiu do meu coração desde a primeira vez que aqui estive, tá? Então eu vou deixar aqui de presente esse livro. Então, tem, tem, para a nossa sorte é tudo pirata. Para a nossa sorte a gente tinha lido de modo... Eu sou um leitor do tempo do livro, mas eu adoro que o meu editor não me ouça, né? Mas eu adoro que o meu livro esteja pirateado porque todo mundo pode ler, tá certo? A minha primeira hipótese provocativa, então, é o seguinte, aqui é uma provocação que eu vou avançar um pouco mais e quero publicar isso mais para frente. O capitalismo de plataforma. Por que eu estou lendo aqui do capitalismo de plataforma? Eu aprendi com o Marx, aprendi com o Marx, esse gênio do pensamento ocidental, e para redescobrir Marx é preciso tirar o invólucro místico do socialismo real, do pós-socialismo, é outra coisa, é buscar a originalidade de um autor verdadeiramente genial. São poucos autores geniais, o Freud também é um autor genial num outro campo. O Hegel, como dialeta, também é um autor genial. Esse é o maior de todos que eu estou citando aqui, mas, digamos assim, tem um grande literato brasileiro, o Guimarães Rosa, que diz, é genial isso em português, vocês, como galego, é muito próximo do português, ele diz assim, pão e pães, questão de opiniões, porque no português correto, seria pão e pães, questão de opiniões, mas ele é um literato, então, pão e pães, questão de opiniões, estou dando a minha aqui. O capitalismo de plataforma, e a ideia do Marx é essa, às vezes você precisa conhecer a forma mais avançada, para descortinar a mais atrasada, para entender as que ficaram para trás, o moderno permite você fazer leituras para compreender como foi o passado e como vai ser o futuro. A minha primeira provocação, vou fazer duas e depois um terceiro ponto e aí você me ajuda a controlar no tempo para não passar, já passamos 47? Vou tentar nos 13 minutos finais fazer um milagre aqui, vou largar o meu texto então. A primeira provocação, o capitalismo de plataforma, porque ele é plasmado por relações sociais de produção, dado pelo sistema de metabolismo do capital, ele é uma variante, ele é uma espécie de protoforma do capitalismo. Então, há algo em comum entre o capitalismo de plataforma e a protoforma do capitalismo. O que é a protoforma do capitalismo? É a forma primeva do capitalismo. E como é que o capitalismo sentou suas bases para se tornar capitalismo? pela acumulação primitiva, exploração ilimitada e expoliação ilimitada. Nós vivemos um tempo onde um trabalhador da Uber, do Cabify, da Amazon, homem ou mulher, trabalha às vezes 10, 12, 14, 16 horas numa expoliação e numa exploração, porque ele é explorado e expoliado. Está certo? E ao mesmo tempo que ele sofre essa duplicidade, ele não tem regulação protetora do trabalho. A acumulação primitiva. Então, essa é a primeira provocação. Mas o Manuel Castel, já que estamos, nós estamos no país galego, mas se estamos na Espanha, não foi o Manuel Castel que disse que a gente entraria no século XXI com felicidade? Só se for a dele. Só se for a dele. A nossa, não. Porque nós entramos, a tendência, e por que esse ponto é importante? Porque o trabalho intermitente, que é disso que nós estamos tratando, o trabalho informal já avassala a indústria e a agroindústria também. Ou seja, isso não é uma tendência só do setor de serviço. E mesmo que fosse só do setor de serviço, qual é o setor que mais cresce para o capitalismo desde o século passado, dos anos 70? Que é o setor de serviço. Por que é o que mais cresce? Porque o setor de serviço era prevalentemente público e pelo neoliberalismo, pelo capital financeiro e pela reestruturação produtiva permanente do capital, ele se tornou um setor profundamente capitalista e atenção, o setor de serviços é gerador de mais-valia. Mas como, professor, o setor de serviços gera mais-valia sem produzir nada? Claro. Mas como é que você explica isso? Eu não tenho tempo. Então eu vou dizer, leia o capítulo 2. Leia o capítulo 2 desse livro, mas não tem originalidade minha. Basta ler o volume 2 do Capital, do Marx. Marx, porque ele era um gênio. Desculpe, sem agredir ninguém aqui. Era um gênio. E por que ele era um gênio? Porque ele antecipou no século XIX que seria possível extrair mais-valia sem produção material. Não é qualquer autor que diz isso. O David Ricardo, o Adam Smith, tinha muita gente inteligente naquela época. O Hegel, tinha gente batuta, mas ele era melhor. É possível extrair mais-valia de trabalho sem produção material. E muitos de nós aqui provavelmente soframos a exploração imaterial na nossa atividade. Especialmente aqueles que trabalham com atividades prevalentemente intelectuais. Que muitas vezes se configuram num trabalho. Quando eu escrevi esse livro, eu estava exercendo um trabalho intelectual. Quando eu comecei a digitá-lo, eu conferi manualidade a ele. Quando ele foi produzido por uma editora, ele ganhou a concretude de uma forma objetiva. Mas eu poderia não ter publicado esse livro e ele teria nascido aqui, eu teria digitado, e ele teria ficado guardado, seria um capítulo inédito na nossa história. A segunda ideia importante que eu quero trabalhar para vocês é a seguinte. Nós estamos muito perto de uma nova era, eu vou usar uma palavra que parece difícil, mas não é. Nós estamos muito perto de uma nova fase de desantropomorfização do trabalho. É uma ideia de um grande filósofo, húngaro, o Georg Lukács, que ele pensava na Revolução Industrial. O que é isto? Nós estamos às vésperas da Indústria 4.0. Todos vocês aqui já ouviram falar, mais do que eu, até porque eu fui estudar a Indústria 4.0 quando eu fui professor visitante por quase um semestre, três meses, na Universidade de Veneza, na Universidade de Cafosca, em Veneza, em 2017. É uma universidade que eu dou aula todo ano, mas nesse período eu fiquei mais tempo lá e eu comecei a debater com os setores do movimento dos trabalhadores, do movimento sindical italiano e que eles começaram a discutir o chamado Indústria 4.0. A Indústria 4.0 nasce na Alemanha em 2011, é concebida para gerar um novo salto tecnológico no mundo produtivo, ela depende das tecnologias de informação e comunicação e ela funda a ideia de uma indústria, que não é uma indústria, a Indústria 4.0 é a Empresa 4.0. Indústria, Agricultura, Serviços, e como é que ela se baseia? Na Internet das Coisas, na Inteligência Oficial, a Impressão 3D e o Big Data. Você, utilizando esse arsenal tecno-informacional digital, você vai tornar as empresas mais produtivas. Vou dar um exemplo aqui elementar. Eu, você e ele. Eu peço um trabalho, digo, olha, por favor, eu estou precisando de uma informação sobre tal coisa, você localiza ele e pede a ele. Ele prepara, manda para você, você faz o devido acompanhamento, conferência e me passa. Somos três. Na indústria, na indústria 4.0, a máquina A vai, interneticamente, pedir para a máquina B que vai, interneticamente, pedir para a máquina C. Tem o frenesi quando eu gosto disso. Fica o gozo catártico, entende? A pergunta é, o que vai acontecer com o colega? O que vai acontecer com você? E o que vai acontecer comigo? Essa é que é a questão. Porque é evidente que os capitais estão fazendo isso para se tornarem mais produtivos. Se eles estão fazendo isso para tornarem mais produtivos, nós vamos ter perda enorme de força de trabalho. Alguém vai falar, mas professor, eu já ouvi dizer que novas profissões vão ser criadas. É verdade. Novas profissões vão ser criadas, mas qualquer estudo minimamente sério e de projeção mostra que o número de empregos que vão desaparecer é muito, 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 superior ao que serão criadas. Então, a questão que se coloca é que na chamada indústria 4.0, nós vamos ter perdas enormes de trabalho e com diferenças entre o norte e o sul do mundo. Com diferenciações entre o norte e o sul do mundo. De tal modo que a desantropomorfização do trabalho não é só a redução quantitativa de trabalhadores e trabalhadoras, é a perda de aquisição humana decisiva que é criada e que vai ser, vai se tornar supérflua e inútil, os bolsões de reserva do trabalho vão se ampliar e nós vamos ter empresas cada vez mais restritas com maquinário informacional digital de ponta e a humanidade que se lixe. A disputa atual entre a chinesa Huawei e a Apple em disputa da tecnologia de 5G, que interesse humano societal está em disputa? no que que para a África, para a Ásia, para a América Latina, para a Europa, para a Europa do Sul, para a Europa do Norte, para a Europa do Leste, para a Europa do Ocidental, o que que isto vai trazer de melhoria social? Vai fazer com que a gente mude a nossa máquina para uma nova máquina provavelmente que vai ter que ter um tempo de vida útil menor. Porque se os computadores continuarem tendo vida útil média de X anos, eles não vendem mais. Então tem que inventar. Como fizeram com os carros. Os carros do passado duravam 25 anos. Quanto custa um carro? Qual é o tempo de vida de um carro hoje? Pouco. Se você vai repor o carro, é mais fácil. Por isso que qualquer acidente deu perda total. É mais fácil trocar. Isto é próprio do que o Mesaro chamou de lei de tendência destrutiva do valor de uso das mercadorias. É evidente que se esse cenário assim avançar, a desantropomorfização é uma nova era em que o trabalho se torna apêndice do maquinário e é uma perda qualitativa de trabalho vivo no mundo. Bom, se vocês me convencerem que as corporações vão ter mais lucros para pegar essa riqueza e dividir igualmente, de modo igualitário, com o norte e o sul do mundo, eu fico imaginando assim, a população, sei lá, de Nepal, a população de Moçambique vai receber 2 mil euros por mês como recebe os suíços, é difícil imaginar que na divisão que a renda universal vai ser equântica. Não, provavelmente os suíços vão receber 3 mil euros e para os tigres, nós que moramos no sul do mundo, na África, na América Latina, qualquer 80 euros já melhora a nossa vida, já nos permite não morrer de fome numa situação de profunda tragédia social. Isso, se eu tiver razão no que eu estou dizendo, a nossa tragédia não é pequena. A indústria 4.0 é disputa entre corporações globais poderosas. O que, se me permite, viu, Mera, com muito respeito, dizer, os sindicatos estão obrigados a, primeiro, descortinar quais são as questões vitais do nosso tempo. Vitais. Dois, que mundo nós estamos vivendo? e três, em que mundo nós queremos viver? Se nós imaginarmos, isso não vale para a SIGA, mas eu vinha ontem de Lisboa para o Porto, antes de vir para cá, e estava lendo o El País, um jornal assinado por três colegas das comissões obreiras. Eu não lembro o nome, um deles era o responsável pela escola do trabalho das comissões de obreiras. Ele estava interessante, por suposto, mas a proposta dele no fundo era a seguinte, como tornar equilibrado o capital e o trabalho? A minha pergunta é em que fase do mundo houve equilíbrio entre o capital e o trabalho que nós não descobrimos ainda. Basta por hora, eu falo um pouquinho do Brasil na sequência. Muito obrigado. 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 Obrigada.